Senhores, vamos falar de classe A, classuda Mercedes de entrada. Foi um sucesso de vendas aqui no país, isso há quase uma década atrás. E agora esses carros estão sendo, de certa forma, desvalorizados do seu valor de compra. Mas esconde-se aqui um carro excelente para o uso do dia a dia. E eu resolvi pescar esse carro específico aqui porque ele tem muita história aqui na Vangard. Ele, na verdade, conta a história da maioria dos problemas que a gente já vai enfrentar nessa plataforma que a gente aqui na Vangard já resolve há muito tempo. Esse carro faz serviço com a gente desde 2020 e esse carro foi meu. Eu usei esse carro aqui durante alguns meses e eu vou contar para vocês uma experiência mais longa de uso. E esse foi um carro que me surpreendeu. Quando eu comecei a usar ele no dia a dia, enfim, o pacote, os recheios, consumo. E é 1.6, tem consumo de up. É, vamos falar disso nesse vídeo. E vamos falar de tragédias também, que é o que vocês gostam, né? Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixa a curtida porque eu vou passar conteúdo de utilidade pública para vocês fazerem a melhor escolha, para vocês economizarem dinheiro. Vou gastar também. E vem com a gente. Então, senhores, primeiro vamos contar um pouquinho da história da classe A, ok? Na verdade, nós estamos na terceira geração. E se vocês viram aquele vídeo da 190E, eu falei, né? Demonstrei que a Mercedes foi uma montadora que veio de cima para baixo. Ela fazia naves espaciais, cruzadores intergalácticos. Ela veio descendo, ela veio de cima para baixo. E a verdade, a primeira geração da classe A foi um grande fracasso. Na verdade, o carro era terrível em várias coisas. E curiosamente, aquela também, a classe A foi lançada no país, fabricada dentro aqui do Brasil. A primeira geração. Quem não lembra dela? Aquele carro que parecia uma espécie de sapato russo, sei lá. Um negócio muito louco, dimensionalmente falando, né? E o carro também, isso refletia na dinâmica do carro. Tipo, o carro capotava. Não tinha uma... Não era uma Mercedes. Não, mas era uma Mercedes. Porque tinha preço de Mercedes. Era o hatch mais caro do país. Primeiro fabricado, se não me engano, lá na fábrica da Mercedes. Acho que era em Minas Gerais. Que foi a primeira fábrica da Mercedes na América do Sul, né? Os caras investiram pesado, né? Trouxeram toda aquela manufatura alemã, que era novidade aqui para o país. Inclusive, ela estava aqui em 1997. A maioria desses carros eram todos importados. Enfim. Foram três anos de construção e um investimento de 820 milhões de dólares. A unidade industrial da Mercedes-Benz em Juiz de Fora está gerando 1.500 empregos diretos e pretende expandir seu quadro para 2.000. A fábrica mineira é a terceira construída pela montadora alemã no Brasil, mas é a primeira de carros de passeio. Ela é considerada a mais moderna unidade da empresa na América do Sul. Lembra daquele carro que tinha... Às vezes você podia comprar ele com a versão do câmbio sem a embreagem. Nossa, esses negócios davam uns pau. Ninguém resolvia, né? Enfim. Belíssimo início para a geração da classe A. Foi aquela... 168, se não me engano. W-168. Wagen 168. Como é que fala? Aus? Não. É isso. Agora eu estou lembrando de todos os serviços que eu fazia nesses carros. Lembra que tinha aquele motor assim, meio que inclinado, né? Porque a frente do carro terminava aqui, assim, no meio da roda. Aí os caras conseguiram encaixar um motor lá, um câmbio automatizado, e aí dava aqui atrás do lado, assim, que nem nas classes Bs, né? Tinha um conjunto de rolamentos, que era uma placa, que instalava várias coisas, e aquilo dava uns... Quebrava. E era caro que doía aquilo lá, e o paralelo não resolvia nada. Era uma porcaria, só o original, que funcionava. Nossa, que terror de carro que foi essa primeira geração da classe A. Mas aqui a gente está na terceira. Teve uma segunda, se não me engano, essa segunda sequer foi importada para o Brasil. Talvez pelo fato do desempenho da primeira. Mas aí a Mercedes volta a fabricar os carros aqui no Brasil, e o segmento da classe A veio, assim, na verdade, não só com a classe A, né? Mas também com a CLA, que era a versão sedã-coupé, né? Com aquela silhueta meia-lua do carro, e também a que eu acho muito adequada para o país, que era a versão da GLA, certo? Que nós temos uma desmontada agora em serviço, e ainda vou mostrar isso aí para vocês nesse vídeo. Isso porque lá nós estamos fazendo um serviço um pouco complexo no motor, e eu vou aproveitar que as coisas estão desmontadas para falar dos problemas crônicos dessa geração, se você está pensando em comprar algum desses carros. Bom, e ao contrário do que a gente via na primeira geração, aqui a Mercedes, ela já tinha outras concorrências, né? Nessa parte de hatches pequenos, a Audi nadando de braçada com a A3 e com o A1 também, né? Se bem que o A1 está um pouquinho abaixo desse carro. A BMW também, né? Com a Série 1, com a X1, etc. A concorrência estava forte, e a gente está nessa época aqui da entrada do Euro 6, certo? Então a gente vai ver nesses motores aqui, injeção indireta e geralmente um câmbio automatizado, né? E uma injeção de arrefecimento variável, coisas típicas dessa época, que são as coisas que dão problema aqui geralmente, certo? No nosso exemplo aqui desse vídeo, eu estou falando de uma classe A, que é basicamente o hatch de cinco portas, eu falo sempre quarto, eu não considero aquilo a quinta como uma porta, mas tudo bem, isso é problema meu. E o hatch, ele tem aquele visual que a gente vê em Mercedes mais classudas, né? Como por exemplo aqui no Desair dos Faróis. Então a gente tem aquela forma de, eu chamo isso aqui de curvatura e de tulipa, que é como se fosse uma forma angulada, mas em vez de fazer o ângulo agudo, eles vão ir arredondo essa aresta aqui, certo? E isso a gente vê no design inteiro do carro, né? A gente vê aqui, a gente vê aqui, a gente vê, enfim, no carro inteiro, a gente tem essa espécie de aresta, que é mais ou menos uma alusão que a gente tem no próprio símbolo da Mercedes, né? Ah, e esse cara aqui, ele é roubado muito facilmente, estou ensinando como é que rouba a símbolo, não, não posso mostrar isso. Enfim, mas é assim que os caras roubam esse símbolo, e ele é caro, e ele é caro, ele é caríssimo. A Mercedes podia diminuir o valor desse item para, eu queria, a Volks fez com os radares, a Volks fez com os radares da Taos, eles diminuíram o preço de revenda desse item para que ele não fosse atrativo para os infratores da lei. Mas a gente tem essa frente aqui da Mercedes, com o símbolo, as duas lâminas aqui, no caso de uma A, né? Quando o carro vai crescendo, vai ganhando mais lâminas. E essa grade aqui, esse daqui na verdade está com um modelo Sport, se eu não me engano, é a versão de configuração desse carro, tinham outras, mais classudas e tal. O modelo Sport eu acho que é o mais bonito, por causa do interior, dos bancos, né? Vou mostrar ainda nesse vídeo. E aqui na verdade, na frente a gente não tem nada de demais, assim. Mas uma Mercedes bonita para um hatch, nada mal. Ó, vou fazer uma ideia aí para vocês de como que vocês podem evitar esse roubo dessa peça, né? A melhor forma é você usar algum tipo de cola, isso é rápido, você não precisa ter ferramentas para isso. Mas você utiliza a cola aqui, onde as aletas, eles se encontram aqui, ó, nesses ressaltos. Pode colar mesmo, super bonder, pode colar, ou cola de uretano, cola de para-brisa também é muito boa, porque ela traz uma massa, né? Aliás, essa aqui estava colada. A cola secou. Mas não utilizaram a cola. Isso aqui, a gente, quando a gente cola isso aqui, a gente usa uretano. Isso aqui parece cola de sapateiro, se eu não me engano. Alguém colou, mas ela ressecou. O uretano, quando você cola, irmão, ninguém solta. Esse é o jeito mais fácil de fazer, você pode fazer aí na sua casa. O outro jeito é você passar um parafusinho, né? Você esconde esse parafusinho, você faz um pequeno furo e atravessa um parafuso para ele travar e a gente não conseguir girar, né? Um ou dois parafusos é o suficiente para travar no aro aqui, certo? Aí tem que usar furadeira, né? Tem que saber usar ferramenta. Que não é o caso dos homens de hoje em dia, mas tudo bem. Vamos para o próximo. Eu falei isso. E eu não estou errado. Bom, do lado aqui, a gente está falando nesse carro em específico e eu fui ver isso depois que eu vendi para o próximo dono, que está segurando a câmera nesse momento. Eu percebi que esse carro estava com os pneus ressecados. Deixa eu contar rapidamente por que eu peguei esse carro, na verdade, né? Foi durante uma das manutenções, o dono fez uma proposta. Falou, vocês não têm interesse de comprar o carro, né? Não têm interesse de fazer a manutenção que tinha necessário. E a gente chegou em um acordo e eu acabei adquirindo o carro. E agora que eu percebi, na verdade, comecei a usar o carro e eu sequer fiz uma revisão, levantei os pontos que precisavam ser feitos assim, eu fui consertando as coisas conforme elas iam surgindo. Mas uma das coisas que ia surgir comigo e acabou passando para o próximo dono eram os pneus. Porque a gente tem aqui, ó, eu tenho um Michelin Primo SHP e pelo ressecamento eu vou chutar que é o 2010. É o dot do pneu. 2010, são 13 anos de pneu. E eu estava rodando com esse. Nesse lado aqui nós temos um Continental. O bom é que esse aqui é um 225-45-17, ou seja, o pneu mais abundante no mercado. Todo mundo traz 225-45-17. Isso deixa o pneu barato, certo? E é lógico, se você quiser comprar os pneus desse carro, você entra lá no site da pneu-store.com.br e no 225-45-17, irmãos, você vai encontrar lá, eu vou chutar o número, mas eu não vou estar errado, pelo menos na metade, 15 opções de pneus diferentes, de todas as marcas, de todas as opções, porque esse pneu, na verdade, ele tem várias versões, né, de diferentes fabricantes. Por exemplo, 225-45-17 na Continental, você vai achar os três modelos diferentes, para aplicações diferentes, certo? Fora os pneus de combate. Ah, está muito caro. Não, você também acha essa medida com os pneus de combate. E para um carro por dia a dia, faz até sentido, dependendo do seu trajeto, certo? Mas é lá no site da pneu-store.com.br que você vai encontrar toda essa gama de pneus, diferentes preços, diferentes aplicações, e tem o nosso cupom, nada mal no final, tudo junto, N-A-D-A-M-A-L-L. Se você digitar com o 1 também funciona, mas põe o L que vai dar certo. Vou digitar o CEP aqui, vamos ver o seu próximo pneu, Arthurzinho. O Speedmax, sem os descontos, é R$ 360,00. R$ 360,00. No pneu de combate, com um desempenho razoável, o Pirelli, por exemplo, é R$ 1.260,00. No mesmo site. Entendeu o que eu falei? R$ 360,00, R$ 1.260,00. Hum, hum, nada mal. Aí depois, esse carro está numa configuração bem bacana para esportivos, né? A gente tem o clássico cinza da Mercedes, né? Carros cinzas hoje estão muito na moda. Eu lembro, eu lembro que eu queria ter comprado o meu Vectra com cinza na época, não, cinza, só que cinza era, putz, era 5% mais caro só por causa da cor, né? Hoje a gente não precisa de tudo isso. Belíssimo cinza. Nos modelos esportes, a gente tem o centro da roda escuro, né? Com preto brilhante nesse caso. O aro diamantado, né? Dá uma manutençãozinha. Você vai reformar uma roda, por exemplo, essa que está precisando. O aro, ele é diamantado. Quando é diamantado, tem que botar num torno, né? O torno é caro, o que deixa a pintura da roda um pouco mais cara que o normal. E vocês vão perceber que essa roda aqui, ela está sem calota. Eu acredito que eu recebi esse carro sem calota, ou ela deve ter caído porque os freios esquentaram comigo e esse carro também já veio com as pinças pintadas de vermelho quando eu comprei. Mas se eu não me engano, isso aí não vem de fábrica desse jeito. Certo? Porque a pintura está um pouco bruta demais. Aí continuando, a gente tem aquele espelhinho de W204 facelift aqui. A gente tem aquela maçaneta clássica da Mercedes, né? Com essa espécie de... desse oval e a maçaneta saindo. É uma Mercedes. Você escuta essas coisas? Isso é uma porta de Mercedes, né? E aqui atrás nós temos a bunda. Aqui atrás nós temos essas lanternas que tem uma película negra em cima delas. Eu acho que até assim não ficou ruim, certo? Não ficou ruim. Combina com essa pegada do carro mais escura, né? Só que ela está começando a dar uma amarelada. Então talvez se repor ela, ela vai ficar muito mais bonita, né? E de forma geral, né? Essa traseira com essa lanterna de LED aqui. Espera aí. Acendemos? É uma traseira muito bonita. Está elegante. Esse carro, ele foi concebido, né? As linhas de design de 2002 tem mais de 10 anos. E é um carro bonito, né? Se comparado com outros hatches aí no mercado que você acha. Certo? E se eu não me engano, esses sensores não são originais. São paralelos. O carro não vinha com sensores originais. O Mercedes geralmente põe eles como equipamento opcional para algumas linhas. E o display geralmente está aqui embaixo, né? Você olha pelo espelhinho traseiro. Esse carro, ele tem só esses sensores aqui. Pelo formato aqui também. Isso aqui é aquela coisa o seguinte, que te transforma num pior motorista. porque você fica preguiçoso e você perde o sensorial necessário para você fazer uma manobra perfeita, né? Mas quanto também você aprende a usar isso aqui, meu irmão, você não volta. Tipo a furadeira, né? Para você usar a furadeira, você tem que ter ela em casa. Então, enfim. E aí aqui, assim, para um hatch, para um dia a dia, que eu basicamente dirijo esse carro mais sozinho do que qualquer outra coisa, ele era muito bom, né? No sábado, geralmente, eu trago a família aqui para a oficina. E aí eu tinha que baixar o banco, né? Trazer carrinho, essas coisas. Eu acabava de baixar no banco. E agora eu vou contar uma história para vocês desse carro. Que eu fui descobrir com o tempo. Bom, aí eu estava... Eu geralmente vou à noite, eu faço a minha ginástica, né? E aí eu, do lado da academia, tem um supermercado. Eu geralmente faço umas compras, assim. Uma das coisas que eu compro, geralmente, são aquelas bebidas proteicas, né? Aqueles iogurtes. Que são práticos de manhã, né? Aí eu tomo no dia seguinte, já tomo um. E eu, geralmente, jogo... Jogava as coisas aqui, né? Numa dessas vezes, que eu comprei algumas, né? Eu joguei a sacola. E se eu não me engano, esse daqui, ó. Isso daqui é uma alça de sacola. Eu devia ter preso a sacola aqui. Ela fica suspensa, né? Só que isso não aconteceu. E aí eu dei uma daquelas frenagens meio bruscas. E o negócio, eu saio rolando aqui, ó. Nessa rampa que tem aqui. Só que eu não percebi isso. Eu fui perceber isso uns dois meses depois, quando um cheiro começou a aparecer no carro. E eu falei, meu Deus, só tem um negócio morto aqui dentro. Entrou um rato. Não é possível. Porque o cheiro estava insuportável. E aí, passando alguns dias com esse cheiro, assim, você está usando no dia a dia, né? Você acaba perdendo... Você sente cheiro, vai... Chega, trabalha, tá, não sei o que. Chegando no final do dia, você lembra do cheiro de novo. Você entra no carro, né? Você, puta... Eu dei uns dois dias, assim, pra... Não, eu preciso ver isso aí. Aí eu fui achar uma garrafa de yogurt embaixo do banco do motorista. Que, infelizmente, ela explodiu, né? E soltou aquele coalho fermentado lá. E, enfim... Aí eu mandei lavar e acabei de descobrir que ainda tem um pouco de iogurte lá embaixo. Mas o cheiro já passou. Mas antes de eu ter esse cheiro, eu também tinha um outro cheiro. Que é um cheiro típico de carro com banco de tecido. Vamos pro interior. Eu explico. Bom, aí a gente precisa falar aqui... Eu vou aproveitar e já falar dos bancos. Que esses bancos são muito bonitos, na verdade. Eu gosto muito dessa iluminação que fica aqui embaixo do encosto de cabeça. E a gente vê que ele tem um formato meio que esportivo, né? Como se fosse um banco semi-concha aqui no encosto traseiro. Com essas faixas e a cor vermelha, né? Depois a cor branca, preta. Eu acho muito elegante esses bancos. E são muito comuns, né? A gente vê esses bancos sendo transportados para aquelas cadeiras elétricas que os caras montam, né? Geralmente ele põe o banco da classe A porque ele é de ajuste mecânico. Ele senta bem. É um banco que abraça bem. E ele é bonito de ver, né? Só que geralmente os caras não ligam esse LED, né? E até embaixo, lá tem a iluminação, né? E foi dessa iluminação desse banco que eu vi o iogurte, né? E aí esse banco, na verdade, ele tem o revestimento aqui externo com esse couro, né? Na verdade eu acho que isso daqui é sintético, mas é um couro super resistente. Veja que esse carro, se não me engano, ele é 2015. Já está com a sua certa quilometragem. Eu estava com 70 mil quilômetros. Já deve estar encostando nos 80 aqui, certo? E o banco está inteiro, né? A gente não vê aquele amassado, a gente não vê aquelas trincas, né? A gente não vê aquele desgaste. E para um carro no dia a dia isso aí é imprescindível. Ah, não, mas não tem o toque do couro de búfala, do não sei o quê. Não é a proposta desse carro, senhores. E ele dura muito bem. Outra coisa que dura muito bem também é o tecido desse banco. Só que bancos com tecido, geralmente, eles encardem com o tempo e eles vão acumulando odores característicos desse carro. E antes de ter o odor de iogurte, que veio depois da compra, esse carro específico tinha um odor característico. Não necessariamente ruim, mas era aquele cheiro característico deste carro. Aí, para a gente fazer essa remoção, eu infelizmente não tive esse tempo, mas eu vou fazer agora de graça para o Arthurzinho, certo? Depois que ele limpou agora o iogurte, já trocou o filtro de cabine, eu vou fazer uma espécie de sanitização desse carro. E funciona muito bem, na verdade. Deixa eu explicar o que eu vou usar aí para vocês. Então, Arthur, na verdade eu acabei de fazer isso ali lá na C63. A C63 ficou abandonada no estacionamento durante alguns meses, né? Se não semestres, eu tirei o carro lá e, nossa, estava com cheiro de mofo desgraçado. Isso vale também para 850 e para M5, né? E eu comprei esse equipamento aqui, ó. Esse é um equipamento que vem da Itália. Eu não estou fazendo propaganda dele, tá? Mas vocês precisam saber que eu utilizo isso aqui na Vanguard. E esse é um equipamento gerador de ozônio. E para quem tem banco assim, ó, de... Ah, você viu a poeira, mano? Para quem tem banco de tecido, esse equipamento aqui, ele é... Tira e queda, ele é muito eficiente para remover esses odores característicos de carros, né? E eu queria ter esse equipamento antes, porque eu vendi esse carro para você antes de chegar esse cara aqui, né? E aí eu vou te perguntar se o carro vai ter o mesmo cheiro. Você conhece o cheiro desse carro já, não conhece? Você entra dentro desse carro, você rola uma memória assim, né? Então, vamos ver se essa memória vai existir depois de terminar esse processo. Enquanto isso, a gente toma uma água lá. 32 minutos restantes. E ela já está ligada. Vamos fechar. Ó, o rapaz vai decolar. Bom, aí enquanto vai fazendo lá, eu vou falando aqui. Mas o ozônio é um negócio bacana, porque ele é altamente oxidante, né? Então, por exemplo, você tem lá aquela capa de lipídios de uma bactéria, né? Do mofo, por exemplo, né? Os organismos unicelulares, né? O ozônio vai lá e oxida e rompe, né? Tira a pele deles, vaza tudo e o bagulho morre. A mesma coisa vale para produtos químicos que emitem odores, né? Geralmente, o ozônio vai lá e oxida, rompe essas moléculas. Elas desnaturam ou perdem a sua capacidade, ou a sua função, ou a sua natureza. E aí, você vai ver depois quando a gente entrar lá. Enfim, vamos falar aqui do que interessa, que é de manutenção, que é o objetivo desse vídeo. Aqui embaixo eu tenho o M270, certo? O quatro cilindros da Mercedes, que foi feito durante essa época do Euro 6, né? Onde as montadoras tinham já uma restrição. Nossa, pensa numa capa quente, cara. E esse motor fica super quente, principalmente para abrir aqui, ó. Depois que você usa, você para assim no posto, aí você vai abrir, a turbina está aqui, ó. E vem muita caloria aqui. Tudo isso aqui fica muito quente. Enfim, o M270 foi a versão quatro cilindros da Mercedes, né? E esse motor específico, ele nunca passou muito no meu radar, né? Porque era mais um quatro cilindros. A Volkswagen tinha aqui o EA88, tinha o EA211 na versão 1.4, o EA88 na versão 2.0, de performance. Mas a BMW tinha aqui o BMW N20, o segundo motor que eu jamais programei aqui na avant-garde. O BMW ganhava 100 cavalos. Esse carro aqui, programando, né? Dependendo do modelo, a gente também tinha essa família no 274 lá na W205, né? Não ganhava muito, né? 30 cavalos, 50 cavalos, dependendo da versão. A gente tem 1.6 e 2.0. E todos os problemas que eu vou falar aqui agora, valem para essas duas versões desse carro, né? A 1.6 a gente vai ver na 180, A180, CLA 180, GLA 180 e C180. E depois, na 200, a CLA e GLA é 1.6, na C200 é 2.0. E aí, a versão 250, que o meu amigo Korn fez um vídeo, inclusive, recentemente desse carro, na versão 250 com 4x4, é 2.0. Então, A250, CLA 250 e GLA 250. E o que eu vou falar aqui vale para essas duas gerações, certo? Esse motor aqui, na versão 1.6, foi feito para dia a dia, para a economia de combustível. E ele é muito bom nisso, muito bom. Melhor ainda, eu vou dizer, que... Ou tão bom quanto o 1.4, o A211 da Volkswagen, né? BMW não teve essa versão de baixa litragem, teve o N13, mas lá era um lixo de motor. Não há mais problema que esse aqui. Então, vamos lá. 1.6, a gente já tem um sistema de injeção direta para fazer um controle de quantidade de combustível a ser injetada mais firme, né? Isso para abater as normas Euro 6. Ele vinha acoplado a uma caixa de dupla embreagem, que para essa aplicação de dia a dia é uma das melhores caixas de dupla embreagem que a gente vê. Mas tem alguns problemas que são mais raros, deram mais no início dessa geração, mas a gente pode explorar alguns problemas de engrenagem, que são caros para fazer, e também a mecatrônica, certo? De manutenção de dia a dia, a gente encomenda só a substituição do fluido da transmissão e a readaptação, certo? Curiosamente, a gente vê mais os modelos 45, que tem uma outra caixa, 4x4, fazendo esses serviços. Lá são dois filtros e aqui uma manutenção preventiva do fluido, que vai perder as suas características. Vou deixar aqui um vídeo para você acessar sobre esse assunto de troca de hora de transmissão, que é polêmico. O vídeo é mais polêmico ainda. Dá uma olhada nele, mas faça. Esse é o resumo desse vídeo. Depois, captação de ar clássica da Mercedes, com aqueles três sensores de pressão. A gente tem um aqui na admissão, então eu tenho o duto de admissão, o filtro de ar. Veja aqui os formatos do motor, eles não foram feitos para serem bonitos, apenas funcionais aqui. A gente tem o tubo de admissão e aí entra na turbina. Aqui na turbina a gente tem aquela válvula de inverter, uma válvula de recirculação. Essa daqui dá muito pouco problema, geralmente a gente encontra mais problemas lá na A45, de vazamentos. Mas aparentemente nos modelos 1.6 e 2.0, mesmo não programados, os originais, a gente não vê grandes problemas aqui. Mas o normal é ressecar a ponta do pistão que faz a atuação da válvula, que faz a recirculação. Essa válvula serve basicamente para quando você tira o pé, a gente não ter aquele acúmulo abrupto de pressão, aquela decolada da pressão dentro do duto de pressurização. É aquele clássico que hoje não faz mais, que não pode ir para a atmosfera. Então tem que recircular dentro do motor, por isso que ele está aqui na entrada do compressor, certo? A turbina é super pequenininha, eu vou mostrar para vocês, espera aí. Então essa turbina é muito curiosa, porque ela é muito pequenininha, quase, eu diria que ela pode ser até menor que a do 0.4 da Fox. A gente vê aqui o compressor, aquela válvula de recirculação que eu falei. Essa daqui, esse cone que existe aqui, na verdade é um grande ressonador, para evitar a gente escutar aqueles barulhos de indução, de sugada da turbina. Na verdade, essa daqui é a saída, né? É um turbo da IHI, então um turbo de indústria japonesa. E aqui a gente tem um dos grandes problemas dessa geração, certo? Esse daqui é o atuador da Wastgate. Não é Westgate, é o Wastgate. Ou o portão dos dejetos, ou o portão de saída, de escoamento. Esse daqui, na verdade, é o componente que controla a pressão de trabalho da turbina, certo? E é muito comum, ele trabalha com uma mola e um diafragma, e pulsando uma solenoide aqui, a solenoide é basicamente uma válvula que controla a quantidade de vácuo que entra aqui dentro desse componente. Conforme o vácuo vai aumentando, ele vai puxando essa haste aqui, e aí fecha-se a Wastgate, que está lá dentro desse cone, que é outra coisa característica aqui dessa turbininha aqui da... Se não me engano, é B12, se não me engano, o nome dessa turbina. E a gente fecha aquela válvula Wastgate que está aqui, né? Nesse cone muito característico dessa turbina na saída aqui. E aí os gases vão ser direcionados para a turbina, a turbina vai girar e vai construir pressão. Então esse é o controle de pressão do carro. E o normal é esse diafragma romper. Quando rompe o diafragma, o vácuo entra e nada acontece. E aí o carro fica fraco, né? Mas curiosamente, por ser um motor 1.6, a razão entre o quanto de turbina a gente vai trabalhar e o quanto de deslocamento tem o motor, né? E esse é um motor que também trabalha super pobre, né? Geralmente você vê as calibrações da fábrica aqui sempre trabalhando com o estequiométrico, perto de 1 de lâmida. Em outras palavras, isso significa que a mistura desse carro ela é o mínimo possível. Ou seja, a fábrica tem a filosofia no remap do carro de economizar combustível. Vou jogar o mínimo que dá para não ter problema no motor que é basicamente o estequiométrico, aí o 1 de lâmida, né? Quando a gente prepara esses motores, a gente acaba adicionando, né? Trazendo a mistura lá já perto para o 80, 80, dependendo dos projetos, lógico, para fazer com que essa quantidade extra de combustível está sendo agitada, faça um arrefecimento. Tanto da câmara de combustão, que está aqui ligada, né? O cilindro está aqui, como também do próprio turbo compressor, certo? Esse é o único problema que a gente vê aqui nessa turbina. É o problema da waste kit, certo? Depois vamos entrar num segundo problema crônico desse carro, que está aqui no sistema de injeção direta. Aqui do meu lado eu tenho uma bomba de alta, de alta pressão, da Bosch. Uma bomba do motor M270. Essa bomba aqui, no M270, não é tão problemática. E se a gente dá uma olhada no funcionamento, nos formatos desse componente, essa bomba Bosch, ela é muito parecida com a bomba Bosch do motor BMW N20, certo? E aí lá na BMW N20, as pessoas falam que a bomba de BMW, BBB, a bomba de alta do N20, é um problema crônico. Quase todas vão dar na sua vida, se não se já deram problema e tem que ser substituído. Lá eu escuto todo mundo dizer, a bomba de alta de BMW é uma porcaria, não serve, certo? Feita pela Bosch. Aí essa mesma bomba, com o mesmo formato, com a mesma campana, com o mesmo mecanismo de acionamento, com a mesma ou muito parecida válvula de débito, não dá problema. E aí? As duas são feitas pela Bosch. Por que a bomba da Bosch feita pela BMW dá problema e a da Mercedes não? É bomba de BMW ou é a bomba da Bosch? Quem que veio primeiro? Boa ou a galinha? Enfim, aqui essa não dá muito problema. Mas, desse meu outro lado, eu tenho o injetor. O injetor no M270 nesse carro trabalha assim, na versão 90 graus. E a gente tem esse injetor na versão piezoelétrico, certo? É como é feito o acionamento da agulha aqui dentro. A outra opção seria ser um acionamento via solenoide, um embobinamento de cobre. Aqui a gente tem um material, essa daqui é Bosch, feita na Turquia. O que a gente vê aqui de problemas gerais em relação a esses bicos de injeção direta? Eu vi alguns casos, principalmente em... Aí fica a dúvida, né? Se é uma questão relacionada à temperatura ambiente e de funcionamento do motor, consequentemente, ou se tem a ver com a gasolina da região. Mas, muitos problemáticos em regiões mais quentes, do tipo Nordeste e Goiânia. É, isso é o que eu escutei dos reparadores, né? Aqui em São Paulo, na região Sudeste, eles não são assim tão problemáticos. Lá é muito comum derreter a ponta do bico, que fica exposto lá dentro da câmara de combustão. E aqui a gente faz mais a substituição pontual, quando a gente vê alguma falha de cilindro específica, certo? Isso daqui vale para o mesmo para a BMW, que tem bicos de solenoide, e para a Volkswagen, que tem bicos de solenoide, né? Isso daqui é meio que aleatório e pode ser de qualquer carro, não importa a marca, seja a marca da montadora ou do fabricante do componente, certo? Depois, continuando aqui ainda em problemas comuns, que eu já venho mostrando aqui, se vocês acompanham as manutenções que eu mostro aqui, vocês vão ver que motores que são instalados na configuração transversal, ou seja, de tração dianteira, geralmente, a gente vai ter muitos problemas crônicos relacionados aos coxins, que fazem a sustentação do powertrain, ou do motor e da transmissão. Esse daqui é um desses coxins que, por ser de borracha, a gente tem um componente que vai perdendo a sua elasticidade, esse aqui ainda está bom, né? Esse eu tirei de outro carro. E o desse carro, que eu falei que a gente faz manutenção desde 2020, já foi feito. Esse é um dos que dão problema. A gente tem ainda o da transmissão e tem um secundário de reação, que vem junto de um suporte grande de alumínio. Esse aqui, geralmente, a gente faz a substituição e o menorzinho, lá do suporte de alumínio, a gente faz o reparo, muito mais barato de trocar a peça inteira. Essa daqui tem que ser ela inteira, porque ela é muito mais complexa, né? A fabricação desse componente traz uma complexidade que a gente não consegue reproduzir aqui em reparos, certo? O que mais que a gente tem problemas aqui nesse motor? O sistema de ignição desses carros, ele não é assim tão problemático. Que nem a gente tem, por exemplo, problemas crônicos do E888 segunda geração, que todas as bobinas a gente tem certeza que vão queimar em algum momento da vida útil desse carro. Aqui no M270, os problemas de bobinas são muito menores. E o mesmo vale para a BMW, no exemplo do E888, tá? Aqui essa bobina da Mercedes costuma durar um pouquinho mais, mas a gente tem elas em troca. E é interessante o sistema, né? Que a gente tem esse sistema com um módulo separado e um cachimbo entrando pela lateral. Isso porque o bico desse carro, ele entra em 90 graus e aí vai brigar com o espaço da vela, né? Então a gente tem a injeção de cúpula, né? De câmera e a vela um pouco de lado, assim, né? Essa geometria de câmera desse motor, que é muito bom, tá? Então o problema de ignição é assim como qualquer outro carro. Se der problema de bobina... Ah, existe um ressecamento que a gente pega em alguns casos aqui, ó. Como por exemplo esse. Se a gente notar aqui no cachimbo desse isolamento, né? Aqui a gente tem um pulso de alta tensão que está navegando aqui por dentro. Ele tem que encontrar a vela para ele acontecer lá dentro da câmara de combustão. Quando a gente tem um rompimento aqui, ó, desse isolamento, a gente pode ter uma fuga de centelha aqui para o bloco, né? Ou para o cabeçote, no caso. Que isso também pode dar em qualquer carro aí, dependendo da sua idade, certo? E aí nesse caso a gente troca só o cachimbo. Ó a bobina inteira. Bom, outro problema que a gente pega de crônico desse carro, que eu tenho certeza que vai dar em todos, é no sistema de arrefecimento. E curiosamente esse carro já passou por substituição dessas mangueiras aqui, ó. Vejam que elas estão bem mais novas que o restante do carro. Então é muito comum essas conexões aqui de plástico ressecarem. E aí qualquer tensão que você põe no mecanismo aqui, eles acabam rachando, né? Porque o plástico já está ressecado e ele vai quebrar. E curiosamente o Arthur acabou de me dizer que quando ele para com o carro inclinado, o carro dá um aviso de que o líquido de arrefecimento está baixo. Isso pode ser o que o líquido de arrefecimento está baixo, certo? Eu tenho aqui o reservatório de expansão e nele lá embaixo eu tenho um sensor de nível. Mas no caso do Arthur, o fluido ou o fluido parece estar no nível. Vamos fazer um teste e eu vou explicar qual que é o problema crônico. Que não é especificamente essa mangueira, mas está lá embaixo. Antes nós vamos fazer um teste aqui. Lembra que a gente está com o ozônio lá, chinelando, chinelando aquele estofado. Espera aí. Então a gente pega o impressor e qual que é a tampa da mangueira? Eu nunca lembro dessas coisas. Vamos ver aqui. Então o que eu vou fazer aqui é um teste de hermeticidade do sistema de arrefecimento. Que não pode baixar a água, certo? O sistema de arrefecimento tem que ser selado. Então se está escapando água do seu carro, leve-o para uma oficina. Para você não ter problemas futuros, catastróficos no meio da estrada. E agora, Arthurzinho? Está bom ou está ruim? Na verdade o teste que eu tenho que fazer demora uns minutos. Eu tenho que ver se vai baixar a pressão. Eu pressurizei. Além da pressão de trabalho do sistema, que está lá por volta de 1 e alguma coisa a bar. Um dos problemas frequentes que a gente tem aqui nas Mercedes, como um dono, não importa se é classe A ou classe S. Não importa se é uma limusine de 1 milhão e 600 reais ou a classe A. Que é... Quanto está esse carro aqui? Está barato? Está acessível hoje, certo? Lá a gente tem essa tampa também. E é muito comum vazar pela tampa. E eu estou vendo aqui que a tampa tem um O-ring e em cima do O-ring tem um resquício de arrefecimento. Eu acredito que seja pela tampa, viu Arthurito? Vamos terminar esse teste aqui. Mas na verdade esse não é o problema crônico desse carro. O problema crônico está lá. Bomba d'água e vala termostática. Eu vou mostrar em um outro carro que eu estou aqui em serviço para vocês entenderem melhor. E olha que curioso. Acabei de receber uma mensagem lá daquele equipamento de ozônio. Ele falou aqui. O serviço terminará em 6 minutos. Conecte-se ao higienizador para obter mais detalhes. Ele está na verdade agora removendo o ozônio. Ele está fazendo a reação inversa. Para quando eu entrar no carro e não tiver o negócio saturado por ozônio. Tem gente que injeta ozônio na corrente sanguínea e em outros orifícios do corpo. Como uma espécie de terapia médica. Isso daí na verdade é polêmico. Como eu não sou médico, eu sou mecânico. Eu deixo para os curiosos aí ficar fazendo. Mas pelo menos aqui no carro o ozônio funciona. Eu posso ter... Depois a gente vai testar daqui a pouco, certo? Mas eu peguei isso daqui na verdade para ligar a lanterna. E acessar aqui este cara aqui. Que é a bomba d'água e a válvula termostática do carro. E aqui a gente tem problemas frequentes. Primeiro que essa válvula termostática. Ela é controlada por uma linha de vácuo. E essa linha de vácuo está ligada a um solenoide. E por que a montadora faz isso? Porque o controle de temperatura interna do motor. Ele faz parte do cálculo que a montadora faz para diminuir o consumo de combustível. Então na verdade esses motores Euro 6 em diante. Geralmente eles operam ali por volta de 100 a 110 de temperatura de água. Certo? Como está pressurizado a água não vai entrar em ebulição. Certo? A gente tem mais de uma atmosfera lá. Ela precisa de mais temperatura para mudar o seu estado. Mas é comum... Inclusive você vai ver no painel desses carros. Geralmente você vê lá o 90, né? Quando tem indicador de temperatura. E... É, eles não mostram a temperatura real para você não achar que... Ah, meu carro está fervendo. Não, não está fervendo. Essa é a temperatura que a fábrica escolhe para que a temperatura... Isso tem um efeito direto dentro da temperatura de câmera e nas emissões. O motor emite menos emissões a essas temperaturas. Apesar de que essas temperaturas não são ideais se a gente estiver, por exemplo, pensando em geração de potência. Certo? Uma temperatura de arrefecimento mais próxima ao 90 grau. Que era o que a gente tinha em carros mais antigos com válvulas termostáticas mecânicas. Né? É... É mais ideal aí para geração de potência. Enfim, o módulo do motor. Que não está mais aqui. Ele está desmontado. Ele manda um pulso e mantém a temperatura da água por volta dessas temperaturas que eu falei. Para que o controle de emissão seja mais rígido. Né? E o que acontece nessa linha de vácuo, no diafragma, assim como eu mostrei o da turbina, é que ele dá pau. Ele dá problema. Aí o carro ele vê uma divergência entre a temperatura que ele está buscando e a temperatura real. E ele acende luz de injeção. Certo? Também é comum ter vazamentos nessa área, junto de outras conexões de água desse motor. Esse é um serviço que a gente faz com frequência nesses motores. O serviço que eu posso dizer que é crônico e demora. Tá? Porque eu tenho que sacar a turbina. Eu tenho que fazer exatamente o que eu estou passando por parte do serviço aqui. Eu tenho que sacar a turbina para substituir a válvula. É um serviço de um dia completo aí. Se não tiver mais coisa para fazer, aí o carro vai ficar mais de um dia aqui para fazer esse serviço. Certo? Certo. Deu certo ou deu errado? Erter? Antes disso... Olha lá, higienização concluída. Está disponível um relatório para o procedimento de realização. Eu vou gerar esse relatório. Placa Avangard. Marca Mercedes. Modelo 176. Nome do cliente. Arthur. Depois você vai me dizer como é que está o cheiro lá dentro. Certo? E o resultado do teste é menina. Não, Arthur. Estou brincando. É... Deu... Baixou a pressão. E... Mas baixou muito pouco. Tá? Vale uma inspeção. Beleza? Vale uma inspeção aqui. Mais detalhada. Por um técnico especializado. E não um cara que está gravando um vídeo. E não no sábado à tarde. E eu quero ir para casa. Tá bom? Então você traz a agenda aí. E a gente dá uma olhada para você. Beleza, Arthurzinho? Arthurzinho não está feliz agora. Então, Arthurzinho. É isso que eu tenho para falar. Desta... Sua Mercedes. O resto a gente vai ter que fazer... É melhor eu explicar. Andando, né? Lembrando que esse aqui é um carro. De concepcional. Lá de 2012. Né? 2015, se eu não me engano. A gente está chegando aos 10 anos. Tem que resumo aqui. Por exemplo. Vazamento de óleo. Já não dá tanto. Né? Esse é um motor que vaza pouco óleo. Eu... Dei uma olhada nos históricos de serviço. Que esse carro fez. Ele fez algumas coisas em relação a bateria. Pô! 2015. Pelo menos uma bateria deve ter trocado. Né? O restante é manutenção frequente. Né? Vazamento de óleo dá pouco. Que nem eu falei. Mesmo bomba de vácuo, por exemplo. Não dá. Muito raro dá. Cavalete de filtro de óleo. Às vezes dá uns vazamentos, sim. Mas eu não posso dizer que seria crônico. O resto... Troca de fluidos. Arrefecimento. Fluido de freio. Fluido de transmissão. Óleo e filtro aqui. Óleo e filtro de motor. Esse aqui é um... 229.5. Certo? O óleo da Mercedes. Esse é o ponto de partida que você tem que ter aqui. E esse carro, especificamente, vem do histórico lá das OS. Desde 2020. Do sistema antigo. Esse carro tem OS no sistema antigo ainda. Pra você ter uma ideia. De tanta manutenção que a gente fez aqui. Frequente. Pelo menos uma por ano. Em todas essas de ano, esse cara ganhou o 8100 Excess. Que é um óleo melhor que os requisitos mínimos do óleo original Mercedes. 229.5. Esse óleo é superior. Esse óleo já chegou a ser fabricado por alguns aqui, localmente. Quando é na garrafa Mercedes. O nosso vem de fora. E... Não que isso seja um problema. Mas o desempenho dele. Ele é superior às normas mínimas 229.5. Certo? É o que esse carro sempre viu. E você vê. Não tem uma manutenção em relação a lubrificância. Uma manutenção de turbina. Vazamento de óleo também. Não tem nenhum nesse caso. Enfim. Escolhe o lubrificante certo. Você não vai ter problemas relacionados a isso. Certo? Que nem eu falei. Lubrificação, turbina, vazamentos, batida. Essa geração de motores na M271. Que é um irmão desse cara. Dá muito problema de variador. Aqui. Sem problemas. Certo? Antes da gente ir para a rua. O Arturzinho já estava abrindo a porta. E na verdade. Eu vou abrir a porta agora. Nossa. O equipamento está... Ó. Existe assim uma nota. Uma nota de ozônio. Mas ela é muito fraca. O equipamento que eu tinha antes. Você entrava aqui. Você fazia assim. Aí você voltava. Porque o negócio entrava na narina. E assim ó. Coçava de um jeito. Eu tenho problema de rinite. E aqui já está bem diferente. A gente vê que... O equipamento faz o processo de remoção do ozônio. Para que isso não prejudique o operador aqui. Para quando ele entrar no carro. Certo? Vamos montar as câmeras. Vamos falar desse carro na dinâmica. Vamos falar das qualidades desse carro. Agora na rua. E o Arturzinho vai me passar o veredito do odor. Se ele neutralizou ou não. Coa. Arturzinho. O bom de fazer reviews do seu carro. É porque eu posso ser 100% sincero. Sem ter medo de... Me insultar ou ofender o Arturzinho. Certo? E nós já temos uma certa... Intimidade eu diria. Certo? E você não ficaria ofendido. Uma das coisas que esse carro faz. Que eu esperaria de qualquer carro nessa configuração. E esse carro não faz. É... Em relação... É isso aqui. Porque ele é dupla embreagem. Certo? Então ele... Ele não vai ter aqueles engates de marcha. Em teoria. Por ser dupla embreagem. Perfeitos. Mas... Este carro aqui. Ele depois... E eu usei ele bastante. Eu usei esse carro durante meses. Você... Tipo... Você se adapta muito rápido. Né? E aí ele vira um carro que não parece ser duplo embreagem. Com exceção de quando você estiver subindo algumas rampas. Tal. Aí você vê. Que o carro... Tem os intervalos das trocas de marcha. Mas... É... Por exemplo... Ah! Outra coisa que eu sinto falta. Né? Agora que eu comecei a botar a 320. Paramos no semáforo. Eu aperto o pedal do freio. Você não sabia disso? Ah! Não! Eu te expliquei disso, né? Isso é uma coisa que depois você... Você vicia. É... Você para no semáforo. Você aperta o pedal do freio até o final. O... ABC, né? O que seria isso aqui? Active brake control. Não. Isso aí era na... W211. É... O sistema de freio aqui. Ele segura o carro. Né? Isso pra trânsito. E ó! Essa saída não é de dupla embreagem, cara. Essa é a saída de um automático. Então você vê que a calibração da Mercedes pra essa transmissão tá boa pro propósito do carro, né? E aí a gente fica andando aqui. Ele tem esses três modos aqui. Eco, Sport e Manual, né? Que mistura motor e câmbio, né? Nas respostas. O modo Eco a gente tem esse carro super elástico, né? Você tem essa saída super tranquila. Mas quanto que você tava fazendo nesse carro aqui? É... Você anda rápido, mano. Você tá fazendo aqui, ó. Oito por litro. Na cidade. Agora, eu tava fazendo esse carro aqui. Dez. E quando eu fui pra rodovia e eu viajei com ele uma vez. Uma viagem de uns... 150... 300... 400 quilômetros. Eu cheguei a fazer 18, mano. Tá errado? Faz 18 na estrada, não faz? É um absurdo. E isso é tudo que eu expliquei agora até agora no vídeo. E esse é um dos highlights pra esse carro. Porque mesmo sendo 1.6, Mesmo tendo aquela turbina michuruca. Na verdade, a turbina michuruca favorece isso. Injeção direta. Aquela válvula termo... A bomba d'água com a variação lá da temperatura. Né? Pra deixar sempre quente. A mistura de combustível desse carro que é... Você tem que cometer todas as tabelas. Você tem tabelas assim. As tabelas tem tudo 1. 1, 1, 1, 1. 40 e 96, na verdade. 1, 1, 1, 1, 1. E... Não importa. Plena carga. 1. E... Esse consumo, ele já é bom até pra motores de deslocamento menor, cara. Mas talvez seja isso a conexão com aqueles problemas que eu vi de relatos de... Conhecidos meus que trabalham na manutenção de... Oficial de Mercedes, né? Nossos concessionários ali dessas outras regiões. E eles enfrentam, por exemplo, esses problemas de injetores, né? Ah, é temperatura? Ah, é combustível? Who knows? Né? Mas... O que eu queria resumir toda essa conversa maluca é que esse carro, ele tá pra economia de combustível, né? O câmbio de dupla embreagem, todos esses outros fatores e ele economiza combustível. Muito. É... Incrível isso, né? E... Ó, é assim que eu dirijo esse carro. Com o dedão aqui, ó. Tão confortável, cara, esse carro. Né? E agora eu vou fazer aquela pergunta que eu queria fazer. Como é que tá o cheiro do carro? É um cheiro neutro agora. Não tem cheiro de nada, né? Uhum. Mas ele tinha um cheiro antes, não tinha? Tinha. Então, não tem mais cheiro. Mas... E é um cheiro que tinha, mas você não percebia até você tirar ele. Sim. Sim. Tá neutro, não tá? Sim. E esse cheiro bem incomodável, porque eu trocava de carro e eu via, putz, o cheiro da... Não o cheiro de iogurte, o antes. Agora não tem mais. Certo? Então, é isso. E os caras acham que eu tô fazendo propaganda do equipamento, mas eles não. Eu tô fazendo sim propaganda do meu serviço. Porque eu tenho esse equipamento, eu investi caro nele. Mas ele funciona. E tá provado, esse era um carro que eu queria... Que, na verdade, um dos carros que me fez, putz, a A200 também tem cheiro, ela quer saber, eu vou investir aqui, eu vou comprar esse equipamento. Eu tinha um outro, que também trabalhava com os ônibus, mas não era tão sofisticado que nem esse aí. E tão eficiente também, né? Enfim, recomendo aí pra todo mundo que estiver fazendo revisão. Aqui no caso da revisão nas Mercedes, seria a revisão B, que a cada dois anos é a revisão B, que faz a substituição do filtro de cabine e do microfiltro também, que é um outro filtro. As Mercedes tem dois, dependendo do modelo, né? Você faz essa oxissanitização pra tirar as bactérias, tirar o mofo e se tiver algum odor, já elimina, certo? E funciona. Agora tá gostoso. O carro. O carro é gostoso, né? Eu dirijo assim, às vezes. Essa daqui, encolhida. Aí você chega aqui, ó, no semáforo. Para o carro. Aí aperta. O start-stop não deve ligar. Eu geralmente desligo ele. Eu não gosto do start-stop. E, cara, esse carro era isso, cara. E eu tô começando a ter saudade, porque eu voltei pra 320, que é um carro que tem mais de 10 anos ainda. Tem 10 anos em cima desse. E... Puta! Ainda bem que você pegou esse carro, Tuzinho, porque... Esse carro ele tava embaixo do meu radar. Peguei por uma questão de negócio. E, de repente, ele cresceu, cara. Assim, o meu conceito. Enfim... Nada mal. Acho que talvez por causa das... Ó, e tem um fôlego. Certo? 320 não faz isso. Não puxa assim, ó. Ele tem o fôlego. Porque ele tem o deslocamento. Não tem turbina. Mas tem o deslocamento pra ajudar. Então, assim, um equilíbrio curioso, né? Curioso o que a Mercedes fez nesse carro. E acho que é isso, Arturzinho. De resto, a dinâmica de condução. É a dinâmica de um hatch. Não dá segurança. Dá pra viajar. É um carro esperto quando você precisa. Não bate nada. O carro... Tipo, passei aí sem ruídos. Tava com ruídos de pastilhinha ali. Cavalete tava meio... A pastilha tava meio sambando. Cavalete. Deu uma expandida. Nas orelhas ali. Parou. Passei o carro pra frente aí. Íntegro, eu acho. Agora surgiu esse negócio de arrefecimento. Aqui tem que ver. Tá na garantia, não tá, Artur? Na sua garantia. É, eu... Em teoria como vendedor, né? Não como oficina, porque eu não fiz nenhum serviço de arrefecimento recente nesse carro. Mas... Vale dar uma investigada. Lá vai ser a tampa. Vai ser a tampa. Ó. Puxa bem, cara. Nada mal, cara. Tem um carro que faz tudo isso junto. A gente para no semáforo. E tufe. Segura. E olha esse interior, cara. Materiais bonitos. Nessa tela flutuando, os caras reclamam e tal. Eu não acho que flutuando seja um problema. É uma tela, né? O problema que eu acho é que eu tô acostumado com telas com... Densidades de pixels maiores, né? Isso que me incomodava um pouco. Não é nem o tamanho, é a densidade do pixel, né? Então o N, ele fica acerrilhado, assim. Essas coisas que eu fico viajando. Não é um problema. Ó. Tem altura, apesar de não ser a GLA. Tem altura nesse pavimento terrível que nós temos aqui dentro de... Tá vendo? O carro faz tudo, cara. E ainda economiza combustível. Puta. Senhor carro para o dia a dia. Eu digo isso. Senhor carro para o dia a dia. Eu estava fora do radar mesmo. Tive que usar o carro para perceber isso. Então, Arturito, eu acho que é isso. U, A, 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 G, L, A, C, L, A, 200, 180. É uma boa, é uma bomba. Ah! Hum, bem lembrado. 250. Eu falei que o Corny fez o review, né? Eu, na verdade, não vi o vídeo. Só vi a capa do vídeo. Infelizmente, Corny, minhas desculpas aí. Eu não sei o que ele falou naquele vídeo. Mas eu tenho um adendo para falar sobre os modelos 250. Que vão ser os 4x4, certo? Esse sistema 4x4 lá atrás dá umas manutenções. E elas não são baratas. Não são baratas, senhores. Então, eu vou fazer uma conclusão aqui desse vídeo só para a CLA, GLA, 180 e 200. A 250 não vai entrar nesse cálculo. Apesar de que muitos dos problemas dos motores que eu falei são compartilhados. Certo? É uma boa ou é uma bomba? Olha, é uma boa, cara. Esse carro aqui, eu estou com saudades dele. Então, é isso, senhores. Eu ainda vou gravar, provavelmente, o vídeo daquele outro motor que a gente está desmontando. Explicando o caso daquele carro lá. Vai ser legal. Vocês gostam dessas coisas, né? De ver a cabeça desmontada, tragédia, etc. Esse carro é uma bomba, certo? De bom... Não, o que eu falei? Não, mano. Esse carro é uma boa, certo? E não esquece também, se você tiver um desses modelos, traz o carro aqui para a gente fazer manutenção na vanguardia. Que a gente faz vários carros desse aqui, certo? Vários. Esse daqui, por exemplo, desde 2020 com a gente. E só manutenção corretiva. Nada de grandes problemas. Troca de óleo, uma bateria, um vazamento. Nada, nada. Nada, senhores. Nada mal, na verdade, eu diria, Mercedes. Certo? E eu recomendo, tá? Eu recomendo com propriedade, porque eu usei esse carro bastante. Certo? Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, se você gosta de conteúdos exclusivos, técnicos, mais diferentes. Assim como eu mostrei aqui nesse vídeo. Que vai ficando por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a vanguardia. Eu sou o Guilherme e esta é a vanguardia.